Olá, meus amores! Toc, toc! Será que tem alguém aí, gente? Será que tem alguém esperando a live Corujão? Ai, ai, ai! Gente, sabadão! Sei que vocês estão descansando, mas é dia de live Corujão, né, gente? Então eu tô aqui já esperando vocês. Preparei uma aula super rápida, eu juro! Não vou ficar aqui muito tempo, eu juro que hoje preparei uma aula super rápida, mas eu tenho certeza que vai ser bem legal. Então eu já vou começar pedindo, tá? Vai compartilhando a live Maravigold de hoje porque eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de outras pessoas. Claudinha tá aí, Valdireia, a Pri, oi Priscila, a Kézia tá aí também, a Luísa, ó, tem uma Samira aí, gente, é super fã! Que legal, gente! Que coisa boa! Que Maravigold! Ó, o Leandro tá aqui compartilhando a live, tá? Pra gente poder começar aqui a nossa aula. Já compartilhou? Não. Ah, já? Nossa, já compartilhou, gente, ele. Nem deu tempo de eu ficar aqui me mostrando com vocês. Olha só, deixa eu virar aqui a tela, tá rapidinho. Ó, virei. Ah, Leandro, e aí, como é que a gente tá? Leandro já tá no Instagram aqui, tá, gente? A gente já começou aqui a compartilhar a live. Eu já vou pedindo também que você compartilhe pra essa live ser bem Maravigold, hein? Quem vai pedir agora sou eu, que quando eu peço elas me obedecem. Ó, eles! Tá bom? Pessoal, é o seguinte, olha, você que está no Facebook, temos um lema. Quem compartilha, abençoa, viu? Olha, gente. Recebemos vários depoimentos de pessoas que foram alcançadas pelas lives. E o melhor de tudo, sabe, Samira, é a gratidão que o pessoal carrega no peito. Eu até fiz um history hoje, Léo, falando sobre isso. É muito importante, né? É, só agradecendo. E vocês fazem parte disso, porque sem vocês, a gente não conseguia alcançar tantas pessoas. Sem dúvida nenhuma. E a galera do Instagram também é bem facinho, né, Léo? É, então você que tá no Facebook, é bem fácil. É só clicar aí, é do lado direito, lado esquerdo, tem aí compartilhamento. Você clica uma vez, compartilha no teu perfil pessoal, compartilha nos grupos, compartilha com amigos, com parentes. Até no WhatsApp. É, até no WhatsApp. Até no WhatsApp você pode compartilhar. Até no WhatsApp. E você que está no Facebook, também é bem facinho, esse aviãozinho aí do lado direito após o ponto de interrogação. Basta clicar e encaminhar essa mega live de noite, que vai ser a live da Coruja Doida. É, Léo, Coruja Doida não, tá doido. Oxi, que negócio mesmo. Bora! Ó, gente, eu bati o chantifeste aqui, já tá no ponto Maravigold. É, pessoal, eu vou fazer uma live semana que vem da gente fazendo uma massa, batendo aqui uma massa, um negócio bem legal, tá? É porque como a gente tá assim nessa correria do improviso, a gente tá trabalhando mais com essa parte de decoração e chantininho, que é mais prático pra gente poder passar pra vocês, tá? Léo, eu bati o meu chantifeste aqui, ó, olha, Léo, tá no ponto Maravigold. Como sempre, ele ficou liso e liso. É, esse aqui eu quase que perdi o ponto, gente. Eu deixei batendo, fui fazer as coisas ali e saí. Aí, quando eu percebi a batedeira, ela mudou o som. Aí, eu corri aqui e já vi que tava... Eu percebi que o som tinha ficado um pouquinho mais pesado, sabe? Aí, eu corri aqui quando eu cheguei quase um segundo e eu tinha perdido aqui o ponto do chantifeste, ó. Mas, eu tenho certeza que se ele desandasse, você estava aqui, Samira. Você, você é uma heroína da cantina. Ah, não. A gente ia estar aqui, sem dúvida nenhuma. A gente ia correr atrás do prejuízo e ia consertar, ia arrumar e ia dar super certo também. Ó, Léo, eu já separei aqui um pouquinho, tá? Que a gente vai... Léo, mostra aqui pra galera o que é que eu vou usar, né? Quais os corantes que eu vou utilizar. Olha... Onde eu utilizo os corantes como vocês já sabem. Adoro as misturas de cores, né? E a gente está utilizando o nosso queridinho que está aqui, Léo. Suadinho, ó. Chega a estar congelado. Ó, gente, ó. Suadinho, suadinho. E pra colar o bolo eu utilizei a glucose da Artolo que também foi lá e colou, tá? Gente, vou começar aqui, Léo. Colocando o verde. Verde. Começou as misturas das cores. Ó, vou colocar o verde choque. Verde comum e verde choque. Verde comum e verde choque. Isso. E vou colocar, Léo, a Artolo tem também o verde oliva. Me lembrei aqui, ó. E haja verde, né, Léo? Ainda tem também o verde limão, sabia? Verde limão, verde oliva, tem verde bebê? Eita, não sei, Léo. Será? Também faz cada pergunta de pesquisa e me falou que eu ia fazer essa pergunta pra poder eu pesquisar. Ai, gente, brincadeira. Verde bebê é aquele bebê que nasceu ontem. Eu não sei disso, não. Verde, porque se fosse adulto ele era maduro. Palhaço. Olha, eu misturei os três, tá? Ó. E vou ver aqui. Já percebi que eu vou precisar de um pouquinho mais de verde, tá? Verde comum, tá, Léo? Samira, um, dois, três. Que bonito isso! Mil pessoas, Léo? Mil pessoas. Meu Deus do céu! E um sábado, e um sábado. E um sábado que hoje tem live, Léo, só não sei de quem. A minha meta é 2.500 pessoas, Samira. Eita, mas tu tá ficando famoso. Ainda tô pegando leve porque ontem a gente chegou em 2.800, eu tô querendo 2.500 pessoas hoje. Olha, Léo, que verde bonito. Será que elas vão me ajudar a bater minha meta, Samira? Ó, não sei. Olha, se eu não bato essas metas, pessoal, quando chega em casa eu apanho. Ó, Léo, ó, tá? Vou colocar só mais um pouquinho. O meu tá saindo aqui pelo lado, mas é porque eu sou toda desastrada. Deixa eu tirar aqui, tá? Senão eu vou me melar todinha, 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 todinha de corante. Ó, tá? E aqui já, sem certeza, já chegou na cor que eu quero. É, quem tá nos nossos clubes, no WhatsApp, tá? E no canal do Telegram, eu enviei hoje pra lá, Léo, a receita da torta de banana e enviei os corantes que eu utilizei no bolo de ontem, tá? E aí, na segunda-feira, eu vou enviar sobre essa live de hoje. Eliane, os comentários do Facebook, você consegue retirar, entendeu? Você desliza o dedo aí pro lado esquerdo, é direito, você desliza aí que os comentários saem. É pro lado direito. É porque, na realidade, se a gente desativa os comentários já no início da live, a gente não vai conseguir interagir com as pessoas. E o objetivo da live também é interagir com as pessoas. no Facebook... É bem fácil, né? A pessoa tem essa opção, no Instagram não tem, realmente atrapalha. É, aí quando a gente estiver na produção, o Leandro vai lá e ele desativa no Instagram. Mas no Facebook, você mesmo arrasta, assim, a tela que vai dar super certo. É isso aí. Aqui eu vou utilizar agora o corante nude da linha Retro, tá? Nude é nua? Não, seu doido. Ó. Olha, bem lembrado. A Carla disse como eu faço pra entrar no clube. Ó, a gente não tá com a entrada no clube ativa, porque como a gente tava na semana do lançamento, foi aquela correria toda, a gente teve... Pra galera ter o desconto do curso, só tinha quem estivesse lá dentro. Então a gente teve que desativar a entrada, porque quem tava fora não poderia participar. Mas a gente vai voltar na semana que vem a liberar a entrada pros clubes novamente, tá? Ó, Léo, vou aqui... Dá aquela mexidinha básica. É, e eu coloquei bem pouquinho, ó. E ó, Léo, ficou uma cor bem legal. Esse nude é fantástico. É, eu gosto muito do rosê também, tá? Ele é muito bonito. Olha, olha só, gente. Pra fundo, Léo, eu adoro trabalhar com ele. Adoro, adoro, adoro. Olha pra isso, gente. Fica bem cléu. Ó. Cleanse demais. Ó, agora eu vou colocar a minha manga. Você me ensina a técnica do Rave Cake? A gente já ensinou. Tem vídeo no canal do YouTube, né, dele? Acho que tem. Acho que deve ter vídeo também no canal do YouTube. Mas eu já ensinei, eu já fiz live aqui com ele. É, na realidade, hoje eu até ia fazer. Mas eu procurei aqui uma espátula que eu gosto de trabalhar e eu não achei. Porque como a gente não tá mais no ateliê, a gente tá numa bagunça, gente, aqui, que vocês não têm noção. As coisas estão tudo nas caixas, empilhada. Vocês não têm ideia. E a gente tá nessa doideira aqui das lives. Mas eu vou procurar a espátula pra gente fazer ele semana que vem. Amanhã a gente não vai ter live corujão, porque amanhã a gente vai pro puto, tá? Segunda a gente volta. Segunda a gente tá aqui, se Deus quiser. E na próxima segunda vamos liberar alguns vídeos pro canal do YouTube. Também, tá? Ô, Léo, ó, agora a gente vai começar aqui o nosso trabalho. Vou colocar aqui no bolo, tá? Ó. É muito bom, gente, trabalhar com chantifest, trabalhar com esses corantes, porque as cores ficam lindas. Samira, não vai amargar tanto corante assim? Não, não, não vai amargar, não. Obviamente que altera um pouco o sabor, mas não chega a amargar, não. Depende muito também da marca do corante que você tá utilizando, tá? Aproveita, pessoal, do Facebook, Instagram, compartilha a live. Vem com a gente. Semana que vem eu acho que vou fazer um sorteio, Samira. É? Não, Léo, mas tá cedo. Não? Não, tá cedo. Deixa eles compartilharem por amor, né, gente? Que limina a marca. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, e aqui tá um calor danado. Ah, Léo, ontem eu vi aí os comentários assim, Sal, o que é bichoca aí? Ó, fala aí pra gente o que é bichoca. Aqui, gente, é diferente do que é em alguns lugares, tá? Quando eu falo assim, calor da bichoca, mais ou menos, nossa, quanto calor, quanto calor, tá? Ó, Léo, vou alisar aqui. Samira, qual a altura e largura desse isopor? Esse bolo é 20 por 15. Olha, Léo. 20 por 15, pessoal. Bem legal, ó. A gente vem aqui, ó. A Fátima disse, Samira, eu tô morta igual a farofa, mas tem que assistir você. Ô, gente, que bonita ela, né? E a gente, assim, tá na correria, a gente tava desde cedo aqui em gravação, finalizamos agora há pouco. A gente parou pra comer e aí a gente voltou pra cá. Hoje também foi tenso aqui. Samira, o que você coloca pra segurar o isopor? Ó, segredinho da saia, eu colo com a glucose da Arcolo, que é maravilhoso. Bota aqui um pouquinho, gente, e cola. Ó, Léo, vou alisar. Só não vale usar ele pra colar outras coisas, vamos. É. Ó, pode colar a boca de marido falador também, tá? Se vocês quiserem. Não, chama. Vamos lá, eu lembrei agora. Vamos lá. Chegou o momento, marido Maravigold. Então é o seguinte, fala o nome desse teu engraçadinho aí. Marido Maravigold. Que não te ajuda na limpeza. Ah, Léo, mas ó, Léo, tem muito marido que tá ajudando. E as meninas tão aí falando, que os maridos tão ajudando. E essa hora da sua vinheta aí, tá só aparecendo o marido Maravigold mesmo. Chama ela aí, fala o nome dele, que eu quero falar o nome dele aqui agora, vamos. Ó, Léo, a gente vem alisando, ó. Tá? A galera fica assim, sai, eu não consigo alisar, não sei o que. Gente, é só não colocar tanta pressão na mão, tá? Que aí você consegue alisar direitinho. Samirão, eu amo vocês. Ó, gente. É, vocês são um casal abençoado. É, Deus continue sendo assim com essa alegria e contagia a gente, nos alega. Amém. A gente tá valendo, porque assim, gente, de vez em quando, né, quando a gente termina a live, aí eu paro pra ler os comentários, né? E ontem eu tava lendo os comentários, mas eu via pra caramba alguns comentários de vocês, viu? Marido Maravigold, tá assim, viu, Samira? Olha, gente, já tá aparecendo aí os Maridos Maravigolds, hein? Ó, Léo, mas essa vinheta ninguém quase não ouviu. Fala aí a vinheta de novo, como é? Vamos lá. Meu marido Maravigold. Pronto, começa assim. Ó, é muito doido esse Leandro, gente. Ó, Léo, aqui... Samira, ensina uma live ensinando recheio de maracujá. É, eu tenho um problema sério com recheio de maracujá, vocês acreditam? É só, é, eu só consigo quando eu faço com a pasta saborizante. Beleza, Samira, deixa eu falar o nome dos Maravigold. Ivanildo, Heraldo, Giovanni, meu marido é lindo, ajuda em tudo. Adriano, olha, ele é lindo pra tu, pra mim não, Tiane. Será que ele é lindo mesmo, Tiane? Manda uma foto dele aí pra mim, vai. Parece, Leandro, é terrível, né, gente? Como eu faço pra comprar? Falou, Leandro, né? Ó, Léo, mostra só uma coisa aqui rapidinho, gente, ó. Eu passo no Perfex Úmido, tá? E olha, Léo, sem fazer força, a gente vem aqui, ó, ó, e alisa. Olha que legal, tá? A gente passa aqui sem fazer força. Olha, tem um marido Bal, Jefferson, Jair, isso não é o Bal do seu cunhado não, vem outro Bal. Ah, já ia falar, né? É o Bal do meu cunhado, é? João Bonitão, meu marido, olha, é Bonitão mesmo. João Bonitão. Uhul! Meu marido é Francinaldo. Olha! Quantos maridos Maravigold, né, gente? É, Roselito, Diego, marido da Priscila. Ó, o meu marido Maravigold de hoje foi raiva, gente, ele quebrou o pé no meu armário. Meu maridão Pedrão. Fala, Pedrão! Ivan, meu Maravigold. Meu marido é um abenço, me ajuda demais. Amém, gente. Meu marido Edinaldo me ajuda. Meu marido é o Ed. Ó, o meu marido é Maravigold, mas hoje ele fez raiva, ele quebrou o pé do meu armário. Ó, foi um estresse aqui tão grande, você não tem noção. Adalberto. Léo, ó, vou passar aqui rapidinho o meu pincel só na parte de baixo. Ó, posiciono, deixo ele parado e venho com a bailarina, ó. Pessoal, as bailarinas não chegam na loja ainda e o correio tá em greve, a loja tá paralisada, viu? É. Quando o correio voltar, a gente vai voltar de novo as vendas, as atividades. E aquelas pessoas que compraram que ainda não chegou o produto. É, tem um pouquinho de paciência com a gente. Gente, quem não quiser esperar, é só entrar em contato no WhatsApp que a gente tá fazendo estorno, tá? Mas, infelizmente, não depende da gente, né? Tem muitos maridos Maravigold aqui, viu? Que coisa boa. São tops. Ajuda tua esposa, maridão. Ajuda ela a entrar na... A vivenciar o sonho de ser confeiteira. Ajuda ela lavando os pratos. Ajuda ela entregando a encomenda. Ajuda ela fazendo a compra pra confeitaria. Entenda que quando sonha junto, se torna real. É uma realidade. Não é isso, Samirinha. A Samirinha tá concentrada limpando a base. Quando ela faz isso, ela me desconcentra também. Porque ela me deixa à toa. Não, filho. Mas é verdade. É porque, na realidade, se eu ficar falando na hora que eu tô limpando a base, ele já sabe. Eu meto o dedo aqui e é uma bagaceira só. Ó, vamos lá aqui agora, pessoal. Agora, Léo, eu vou pegar aqui o meu saco de confeitar. Um abraço para a Maria. Ela é de BH. A filhinha dela é de BH. Ô, Léo, morrei de vontade de voltar em BH, né? É. Uai, véi. Bora comer uai. 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 O Leandro comeu o rão lá em BH, gente. Eu faço o nome. Ó. Foi o Everton. O Everton perneando com o meu rão. Gente, eu não vou colocar bico, tá, Léo? Olha, Léo, como ficou bonito aqui o verde. Ó. Ele demora um pouquinho, ele apura com força. Ficou bonito, tá vendo? Verde, verdão, viu? Bem bonito. Vou colocar aqui na minha manga, tá? Léo, eu bati aqui meio chantilly, você acredita? Meio, ele... É, ele rende muito, gente. Ó, vou colocar aqui. E aí, Léo? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou abrir só mais um pouquinho esse buraquinho aqui, tá? Ó. Vou posicionar aqui. Posiciona o... Olha. Olha, olha. Ó. Que legal. Agora, eu vou precisar de uma espátula e um perfex úmido, tá, Léo? Ó. Espátula e um perfex úmido. Limpa a espátula. Limpa a espátula. Limpa a espátula. Limpa a espátula. Ó. Samira, como eu posso guardar o meu chantilly quando compra muito? Olha, se for o chantilly, se você comprou ele e ainda tava congelado, como tem que ser, você põe de volta no congelador. Se você já comprou ele sem tá congelado, aí você tem que guardar na refrigeração. O outro chantilly você pode guardar fora mesmo, na caixinha. Samira, me tira uma dúvida. Quando usamos o brilho com líquido naquela bombinha por cima do chantilly, é sempre seco? Ó, se for o glitter, sim. Samira, fiquei tão feliz hoje, você me salvou. Fiquei emocionada em falar com você. Ô, gente! Quem foi essa, gente? Será que foi a do bolo que tava agoniada com a ganache? Acho que foi, Vi, sim. Ó, deixa eu pegar aqui só mais um pouquinho, né? Descendo mais um pouquinho, né? É isso aí. Ó. Ó. Samira, você sujou sua camiseta. É, percebi. Disseram aqui, não foi o que vinha, ó. Mas eu percebi aqui. Palhaça. É normal ela se sujar, pessoal. Olha, Léo, que legal. Se não se sujar, gente, não é eu, né? De vez em quando. Ó. Eu tô fazendo assim, Léo, pra poder o verde ficar mais clarinho, entendeu? Ó. Aí eu misturando o verde no... No branquinho. Olha que legal que fica. Deixa eu limpar aqui minha camiseta. Deixa eu passar o perfex. Olha, gente, que legal. Samira, eu estou querendo saber como eu faço pra guardar os corantes depois de aberto. Ó, eu sempre coloco na minha estantezinha. Eu coloco na estante o corante depois de aberto e fica tranquilo. Tem muito segredo, não. Ó, aqui em cima, Léo, ó. Compartilha, 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 compartilha. Quero falar de novo que bonito isso, que bonito isso, que bonito isso. Olha que legal. Gente, agora a gente vai colocar o nosso brilho. Fala, Vilma, o maridão maravilhoso, já ouviu o mar, viu? Olha, Léo. Acho que foi aquela dúvida da menina do brilho, né? Do sequinho, não precisa colocar nada. É, sequinho, tá? Não precisa colocar nada. Inclusive, Léo, tem que tirar o... O caninho, né? O caninho, tá? Senão vai dar ruim. Léo, aproxima bem pra galera ver, assim, o detalhe do pincel. Olha, gente, em cima também, filho. Em cima, assim. Ó, olha o detalhe do pincel, que legal, gente. Ó. Aí, agora a gente vai fazer... A gente vai colocar a nossa decoração. Se ficar só assim, já tava bonito, mas... É, já tava bonito. Bora botar mais frescas frô verde. Olha, gente. Olha que bonito, gente. Léo, facinho. Simples, sem muita coisa. E olha, gente, que bonito que ficou. Léo, será que vale um print, Léo? Com certeza. Vem mais pra cá, Samira. Então, vamos mais pra cá. Ele vai fazer print maravilhoso, que eu tô suada, gente. Eu vou desativar, vou contar a musiquinha. Vocês vão dar o print, vai marcar no Instagram e a gente vai... Repostar. Recompartilhar, olha. Bora lá, vou tirar aqui. Bora lá. Vai lá. Um, dois, três. Já? Já, não. É print, print. Tem a música. Ah, é. Vai, vai. Um, dois, três. Tá um sorriso falso, Léo. Vamos lá. Estica os lábios. Ai, Deus do céu. Gente, ó. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Hoje eu tô super cansada. Leandro também tá super cansado. Mas a gente conseguiu vir aqui, ó, tirar esse tempinho pra vocês. Olha que maravilhoso que ficou o nosso bolinho, gente, ó. Facinho, facinho. Olha, vou desafiar vocês, quando eu postar a foto do bolo, vocês irem lá e falar a tua experiência, o que achou da live. Ah, gente, é isso mesmo, tá? A gente vai postar o bolo, daqui a pouquinho, né, Léo? E aí você vai lá e fala o que, Léo? Vai falar a tua experiência, o que achou da live e se quiser pode postar as fotos também, o pessoal posta. É, o pessoal também posta as fotos. Olha só, gente, que legal, tá? Então daqui a pouquinho vai lá e fala pra gente qual foi a sua experiência da live, tá? É só até segunda-feira que amanhã a gente não vai ter live com o Lujão, porque a gente vai estar na igreja, mas segunda-feira a gente tá voltando com tudo, viu? Beijo!